E menina, olha pra mim, que eu olho para tu Quando você vira as costas, eu fio o dedo no seu bolso Atá, turugudu, atá, turugudu, atá Turugudu, atá, turugudu, atá Lata da minha cara, tem um pé de cima do cachorro Quando você vira as costas, eu fio o dedo no seu bolso Atá, turugudu, atá, turugudu, atá Olha, isso é lixo É a jaguatirica, é, 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 é a jaguatirica É uma onça, é? Oxe, tirando o negócio do alicerce Tá queimando o café Atá, turugudu, atá, turugudu, atá Tá bom, chega Pronto, deixa eu comer meu pão, que tu é com fome É uma jaguatirica mesmo, aí pra dar comida pra ela tem que ser na ponta de uma vara É uma jaguatirica, tchê, 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 segura a paixão, ô tchê, tchê, tchê Pra você ter uma jaguatirica dessa em casa Siga nas redes sociais Siga nos nossos canais Se inscreva no canal Do Jeff Rocha Rocha e Cristal Joia Rara Chama, chama, chama Que negócio, não quer pra me enfiar? Fala aí que eu faço agora Fica escura não Ah, é a tomada? Fala aí